O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu hoje, 25 de novembro de 2019, em sessão ordinária sobre a presidência de Sua Excelência, o Presidente da República, professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa, para se inteirar do ponto de situação sobre as Forças Nacionais Destacadas em 2019 e apreciar as propostas das Forças Nacionais Destacadas para 2020. O Conselho deu parecer favorável ao conjunto das propostas das Forças Nacionais Destacadas para 2020, nomeadamente para as que têm financiamento assegurado, e deu parecer favorável condicional para as propostas pendentes de financiamento para Forças Nacionais Destacadas em 2020. Sua Excelência, o Presidente da República, deu as boas-vindas aos membros que passaram a integrar o Conselho Superior de Defesa Nacional, nomeadamente na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, ao doutor Marcos Prestrelo, e na qualidade de deputados eleitos pela Assembleia da República, ao doutor João Ataí das Neves e ao doutor Fernando Negrão. O Conselho louvou e agradeceu o excelente desempenho das Forças Armadas Portuguesas, nomeadamente das Forças Nacionais Destacadas em 2019, e formulou votos de Feliz Natal e Bom Ano Novo. Muito obrigado.